Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Eu não queria fazer isso sem tempo, eu acho que eu tô me rebaixando Eu não queria tá fazendo isso improvisando, cê diz que era puta, tão gulão Tá agotando igual puta, nada mais que exercer sua profissão Isso é meu dancinho, cê continua, já tá que eu é esse vídeo, fez o melhor com essa carinha Jote mão, eu vou seguindo aqui suave agora aqui na linha, ó Então agora você sabe, eu faço uma rima nesse espaço e cê não caga aí Olha, eu só vou falar, esse bagulhinho aqui, foi o chifre que seu namorado dá Você disse que ela tá fugindo, a nossa busca é tão gostosa, que ela tá sorrindo Você que não soubeu, você que não entendeu, o cara tão pequeno que ela nem entendeu como é que é Precisa de lupa pra ver, me dá a pista, peraí, ele quer me ensinar Eu tô aqui na final de primeiro parceiro, você é um otário e tá aqui e eu mando no poteiro, eu sou puta e como gusão Você é um otário e também dá no chão, você é igual a rote e vai sendo no pote Você, olha pra mim e não pra entender, quando essa bromeia tá doendo, você não sabe quem é que tá doendo Eu, que tá te fudendo agora, você perdeu e todo mundo aqui tá de prova, por quê? Você não sabe nem rimar, fica nervoso e começa a se emocionar, não, 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 vai pro lado, ninguém te salva Vem vovar essa bichada, vem vovar esse canalha, é um boi, é um otário, só o que faz a força Só que pra mim não tô louco, você quer falar? Vira a privada e despega seu cocô rapaz Porque aqui, por mais que é sério, eu falo de verdade e você não teve o critério Porque sua métrica é uma bosta, você tá falando de dúvida e desculpa, eu não dei resposta Por isso, se você acha que me comeu, me diz Como é que foi? O sonho foi seu? Ei, rapaziada, fica quieta pra escutar Aí, ali, aí Você disse que sua boceta é gostosa no verso improvisado, ela é gostosa Pra quem curte o bacalhau estragado É um bagulho doido Se você atacar, porque você é brata, você quer vir desastar Falou pra eu deitar no chão na rima Se eu deitar no chão, você vai vir toda safada aqui em cima É um bagulho doido Olha como você ganhou o fato escroto Você só falou besteira, falou do superman Só que o pato reto, você não é ninguém É um bagulho doido, olha só, vou fazendo, você explana Eu sou ninguém, você é o que? A tocha humana? É um bagulho doido, não atropelo Samanta, vem, caralho, você tá menstruando no cabelo É um bagulho doido Você se luta É a primeira vez que eu vejo um cabelo com ferrugem Vencerou! 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 Não vou dizer esse aí Por que o pessoal Vencerou,住ijo Vencerou, emνα Mencerou, maravilhoso Vamos ver que esse desafio gostou? E aí Beijos e eu gostei Barulho, quem não desafia gostou do MC Samanta? MC Samanta? MC Joyce? Barulho, quem ganha terceiro round? Dinguém? 5 minuto É desafio? Ele terminou de conversa Ei, 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 falei que você era a próxima e eu vou falar pra tu Só que seu fogo é diferente, seu fogo é no... dá um bagulho no fogo Eu dou a hora que ela gosta Eu te matando a resposta Fica ligado, eu dou um pulso aqui pro meu namorado Esse bagulho doido, você é ninguém pra servir até vir me desafiar e ele não tá comendo bem É um bagulho doido, é próprio resto Aí, o olho não é importante próprio Eu te desafiei pra cima Só pra você vir, não vai vir só provar que é uma bicha E que é bom só na toa Tu tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Quer desafiar? Não tô entendendo? O meu chão quer me sentir assim, vai voltar a cozinhar dela É um bagulho doido, é um bagulho doido, é um bagulho doido Você tá muito viciado e não grama Isso aqui é pista vera É melhor você ficar ligado quando rima a capela É um bagulho muito doido, olha só coisa louca Quero ver se tu aguentas, eu tô muito afirando na boca É um bagulho doido Tá na moral se tu aguentas desse cara Tá bom, eu falo assim pra tu Eu aguento na boca e você aguenta no cu Não vai fazer um bagulho, ai não vai ser legal Eu sei que o pau doin, quero ficar com o ponto instrumental Já era adorado, desenvolvendo, ninguém vai opener Nã foi legal parceiro porque meu papo é veloz Você senta no palco e não põe mamãe pra cinco ou dois! Aí! Seu cheiro é desagradável! Você passa dois iguais na buceta pra ela ficar apresentável! É um bagulho doido! Olha só a senhora da bunda! Sabia que tava na porta escrita pra todo mundo? Eu faço gel iguais pra ela ficar brilhante! Você, como sempre, é o primeiro da fila, otário gigante!